Fala Dan Leão, você continua dando trabalho nos comentários? Vem aqui, vamos ter uma conversa de perto, de homem pra homem? É o seguinte, negócio de carro de luxo, carro de pobre, carro disso, carro de aquilo, cara, eu já falei, não tem essa conversa, não tem esse mimimi aqui nos comentários. O negócio é o seguinte, a gente fala sobre carros, o que vocês gostam, vocês podem opinar, o que vocês não gostam, vocês podem opinar. Agora isso daí, estrada nem é considerado carro de luxo, só pra começo. E o que carro da Toyota é considerado carro de luxo? Me fala, na tua cabeça de bagre aí, o que é considerado de luxo? Toyota Corolla é carro de luxo? Não é, cara. Hoje é um carro, é um carro muito bom, excelente, mas não é um carro de luxo. Carro de luxo seria BMW Série 7, BMW Série 5, BMW Série 3 já não é luxo mais, entendeu? Então, cara, eu não sei onde vocês querem chegar com essa picuinha aí, o trem ali vai tomando uma proporção que eu não sei, eu já fiz um vídeo falando sobre questão de carro de pobre e carro de rico. Espero que sirva de lição, espero que se aquete seu coração e se acalme nos comentários, tá bom, Nico? Abraço!